Em outubro do ano passado eu tive o prazer de estar lá no Recife, lá no Marco Zero, gravação do DVD do Revelação. Fui a convite da rapaziada, mas quando vi muita rádio, não vi nem tempo de cantar. Eu só fui em Olinda em 90 e um bocado lá pra trás, mas eu fui no Recife agora sim. E nesse dia lá, eu conheci lá um cara que eu só ouvia na TV, no rádio, nos DVD, nas lives. Xander eu conheci em 2001, mas o Márcio Arta eu não conhecia não. E aí a gente tava lá no camarim, ele ia fazer a participação dele no DVD. Eu tava com o meu cavaquinho, esse outro aqui, e ele foi dar uma entrevista e eu fui lá fazer um cavaquinho pra ele cantar uma música. E a música era essa daqui, ó. E eu confesso a você, ver o cara cantando do meu lado, eu me arrepiei, foi todo. Arrepiei todo dia, meu irmão, porque você que é fã, pô, é diferente. Ele faz assim, ele cantou assim, faz tempo que a gente não erra. Ele mesmo faz, faz tempo que o tempo não parra, só você está aqui. Até parece que eu adormeci. Cadê o que? Cadê? Cadê aquele? Agora a chuva é temporal Até parece, até parece, até parece Até parece E o amor não deu Você reclama do meu apoge E todo céu vai desabar Ai, desabou Ai, desabou Iludir Até parece E o amor E o amor que o amor que o amor não deu Até parece Ai, desabou Eu já não sei mais Porque ele vai sofrer Pois eu nada fiz Para merecer Ei, carinho Entra com a ganha em gratidão Eu não sei porquê, mas acho E a culpa foi do Rastafari E me tem como ele Por culpa de um ladrão Só vai cantar Quem sabe esse refrão Todo mundo é Como é que diz? Melhor coral do mundo Manac Sozinho vivo a pena Eu não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou embora agora Vou pra cruzeta, hein? Vou Aí, ó Vim para a cruzeta Na velocidade da rua Por que sabe de um foguete Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Talvez assim eu venho Todo mundo erra Todo mundo erra Todo mundo vai errar Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Obrigado pela palma, gente Valeu mesmo, de verdade